Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que fique conosco que está tudo ótimo, certo? Eu espero que com vocês também. Vamos dar início a mais um conteúdo online, né? Vamos dar uma olhada aqui no que a gente vai trabalhar, mas antes de você continuar assistindo esse nosso conteúdo online, eu preciso que você dê uma lida no seu material, dê uma revisada para poder vir e acompanhar esse nosso conteúdo online, certo? Então, caso você já tenha feito isso, vamos seguir aqui no nosso conteúdo. A gente estava trabalhando com Excel e a gente vai dar continuidade aí, porque não temos como fazer prova, tá? Então, vamos passar aí para o nosso conteúdo de documentos empresariais. O que são os documentos empresariais? A gente vai ver isso lá na página 161. Vão ser três atividades, né? Vamos ver aí a nossa previsão de conteúdo. Vão ser aí três atividades que a gente vai estar fazendo e cada uma delas vale 10, certo? Então, a ideia é vocês responderem essas atividades e no final a gente vai somar tudo e dividir por três. Vamos ver aí qual vai ser a nossa primeira atividade. Eu tenho aqui essa lista de compras, ela é bem simples aí para vocês poderem trabalhar, tá? Eu vou fazer o seguinte, vocês vão ver aqui os itens que eu tenho e vão preencher aqui com as marcas, tá? Depois de vocês preencherem isso, esses itens, vocês vão comparar os preços aí nesses três sites. Então, se você colocou aqui smartphone Samsung, você vai ver quanto está o preço do smartphone Samsung nesses três sites aqui. Digita o preço e depois é só utilizar aqui aquelas nossas funções que nós trabalhamos aí no conteúdo passado, né? Aqui vai ser a função mínimo, a função máximo e a função média, certo? Então, vocês vão preencher toda a tabela com esse conteúdo. Caso em alguma das lojas não tenha aí o conteúdo que você pesquisou nessa e nessas, caso não tenha nessa última, é só deixar em branco, tá? Nem todas as lojas aqui pode ser que venda mais algum desses itens que estão listados, certo? Então, é só deixar em branco, não tem problema. O importante é vocês preencherem tudo com a marca, o preço de cada um, tá? A gente precisa dessa troca positiva de informação, certo? Então, as meninas do CRA vão estar enviando esse conteúdo aqui pra vocês, certo? Pra que vocês já respondam. Lembrando, ele vale 10 e vocês nos enviem de volta, certo? Então, a nossa revisão de conteúdo de hoje é essa lista de compras aqui. Como eu expliquei, vocês vão preencher com a marca, o preço de cada um. Vão trabalhar aí com as funções no final, certo? Ah, e o nosso próximo conteúdo aí, né? Que a gente vai estar trabalhando, vamos ver aqui qual vai ser a previsão do nosso próximo conteúdo. Nosso próximo conteúdo aí vai ser a nossa segunda atividade também valendo 10, certo? Então, eu preciso que vocês enviem esses exercícios que a gente está enviando, principalmente esses que eu estou mandando, porque cada um deles vale a nota de 10, tá? Então, como eu expliquei, no final a gente vai dividir tudo por 3, tá? E vai ter a sua nota aí pra documentos empresariais, tá? Então, até o nosso próximo conteúdo online.